São Paulo paraquedismo, mais dois corajosos aqui preparados para saltar de paraquedas, e aí beleza? Quer dizer que a ideia é dos dois? Estou indo com a mais corajosa, é isso daí, bora para cima das nuvens? Quase 4 mil metros, mais de 200 por hora, já pensaram nisso? Nossa, eu sou super ansiosa, entendeu o treinamento de litinho? Bora voar, eu sou o Brisa, vou levar a linha e saltar de paraquedas aqui na São Paulo, bora! As the walls were closed on me, and out of the stomach of my castle stand, upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jairus and the bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing, be my mirror, my soul is here, I miss you there, is it, I can't explain, once you've gone, it was never, never an honest word, that was when I moved on. Vamos para o que fica a hora, que tira para ver, que tira para baixo, como é que é? Que espelho então! Ah, volta a Floresta Parabéns! Beleza! Porque tivemos alguns exemplos! Com licença dancada, mesmo, a corta do rio em mática, não, mas a In jigás, eu sou só dois dias do cérebro, até desde oеле pelo mar. Mas, eu lembro que férias embora, a� é que? Espelhoτο ao dia e vento. Agora há um pregunta? Eu estou com quem tem uma alma toda que estou lá em frente, E aí? Daqui a pouco é a gente, hein? Caralho, garoto! E aí? Esse pessoal não tinha dinheiro pra pagar o voo inteiro seu na metade. E aí? Beleza? Beleza? Agora eu vou continuar subindo, vamos caldo pra lá. E aí? 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 Fala aí, que parte você vai ficar aqui? A queda ali está passeando agora Aqui tudo, aqui tudo, aqui tudo Vamos brincar um pouquinho? Tem que eu passear um só Vamos variar de novo Aê, parabéns Parabéns pelo salto, ele te deu lá embaixo Valeu Olha para a câmera e conta como foi a aventura Você foi morrendo Essa é a melhor parte, né? Não, sem dúvida Voltar para a terra Toca aqui Parabéns pelo salto, foi o primeiro dela na carreira e da linha em general